Meu Pai, nosso Pai Celestial, o Senhor nos convida a crer na Tua Palavra, a desafiar a Tua Palavra, que é a Tua promessa de livramento, de restauração e restauração de alma, o mais difícil o Senhor quer fazer agora, agora, agora. Meu Deus, então, em o nome do Senhor Jesus, que esta pessoa que Te invoca, receba o livramento na Sua alma, esse peso, essa angústia, essa tristeza, essa amargura, meu Deus, que ela carrega na Sua alma, devido a traumas, vícios, perdas, depressão, seja a razão, seja o problema que for, nós sabemos que a raiz é uma única coisa, a alma dela está faminta, faminta por Ti, Espírito Santo. Meu amigo, você que aceitou o desafio, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta Palavra, a Palavra do Criador, Ele vai criar agora em você, um novo ser, uma nova vida, Ele vai dar agora o refrigério para a sua alma, creia, e ainda que você não creia, eu creio, o bispo creio, nós cremos e unimos a fé, meu Pai, para pedir por esta pessoa, que já não aguenta mais chorar, já não aguenta mais ficar esperando que a sua sorte mude, Ele entendeu que a sorte e o azar tem a mesma origem, e Ele não quer mais contar com a sorte, não quer mais crer em azar, mas sim na Tua Palavra, então agora o Senhor Espírito Santo vem, vem sobre todos que te invocam, Ele coloca a sua mão sobre a Tua Palavra, você que está nos acompanhando pela rádio, coloque a mão aí agora sobre o seu rádio receptor e receba o refrigério na sua alma, o Espírito de Deus vem sobre você e arranca esse peso de acusação, de opressão, de perturbação, de dor, essa dor maldita, seja ela, esteja ela sendo alimentada por um tumor, uma infecção, uma bactéria, um sangramento, seja qual for meu Pai, a razão dessa dor, desapareça agora, esse pensamento de suicídio, de homicídio, de deixar a família, trair a esposa, se revoltar ou tentar algo contra os pais, agora, toda a força do mal, pelo poder da Palavra do Deus vivo, que refrigera a nossa alma, pois ela é perfeita, a Tua Palavra é perfeita Senhor, como o Senhor é perfeito, diga, diga todo o mal, em o nome do Senhor Jesus, diga, saia, respire para o mal, recebo o livramento, meu amigo, assim como eu abraço a Tua Palavra, ó Deus, abraça esta pessoa que tem se sentido só, desvalorizado, rejeitado, pelas escolhas erradas que fez, por ter se envolvido com pessoas indevidas, pessoas erradas, ele que andou em lugares errados, buscando te conhecer, em livros, em festas, em religiões, em conhecimentos, que só causou mais confusão, dor, mas agora todo preconceito cai por terra, toda condenação na alma, todo peso que esta alma carregava, é livre agora, para ser cheia do Teu Espírito, em o nome de Jesus, abençoe esta água que Ele preparou para este momento, colocando aí o copo próximo ao Seu televisor, ao Seu rádio receptor, a todos que nos acompanham, meu Pai, de qualquer lugar do mundo, receba o livramento, meu amigo, pois esta água está abençoada como símbolo do Espírito de Deus, beba, receba agora o refrigério na sua alma, pois foi o Senhor Jesus que marcou um encontro com você e Ele atende agora a necessidade da sua alma, receba a paz, coragem, coragem, coragem para perdoar aqueles que lhe ofenderam, coragem para obedecer a Deus, dou a quem doer, não importa o seu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, diga para Ele, eu me entrego a Ti Senhor, aqui no presídio, aqui neste hospital, aqui agora, no meu trabalho, no carro, em casa, não importa o lugar, esteja você em um barraco, numa casinha, numa zona rural, distante de tudo e de todos, Ele está aí ouvindo você, ou esteja você em uma mansão, não importa meu amigo, Ele não faz acepção de pessoas, receba o abraço do Espírito Santo e você recebe a força para buscar a Deus. Meu Pai, eu quero pedir por todos os proclamadores agora, o Senhor tem tocado em pessoas que querem dar a outros a oportunidade de conhecer a verdade, os teus ensinamentos e serem transformadas a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos nesta programação. Eu peço que o Senhor os abençoe economicamente, de forma que Ele sempre tem o suficiente para si e para os seus e para patrocinar este programa. Que o Senhor toque em pessoas sinceras, que realmente querem o que é certo, o que é justo e patrocinem também este programa, tornando-se um proclamador do telhado. É o que eu te peço e te agradeço, aqui desde esta casa de oração, o Templo de Salomão. Amém e graças a Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu nome é Rafael, eu sou o Detailer. Desde pequeno eu sempre tive um sonho, um desejo de ser um empresário, de trabalhar por conta própria. Porém, a minha família era de condições, financeiramente falando, condições ruins. Eu sempre via os meus colegas de escola, meus amigos, meus vizinhos, sempre tendo uma vida mais estável, mais avançada e eu não tinha nada daquilo. Então isso me doía muito, porque eu tinha o desejo até mesmo de parte de alimentação, que eles comiam do melhor e eu não tinha essa condição na época. Meus pais não têm condições hoje de me dar o melhor, então eu vou fazer por onde? Eu vou fazer a minha parte. Eu trabalhava, tinha o meu salário, tinha os meus objetivos, só que eu não conseguia atingir os meus objetivos. Sempre acontecia algo de errado para que o meu salário fosse totalmente focado ao prejuízo, vamos dizer assim. Eu lutei para conquistar o meu carro, conquistei, porém, vivia sempre dando problema. Quando não era problema, o salário que eu recebia não tinha nem condições de ter o combustível suficiente para o mês. Foi onde que eu recorri aos cheques especiais, os limites bancários, achando, até mesmo empréstimo, achando que aquele valor que eu estava emprestando, que eu estava acionando o banco, eu ia conseguir resolver. A princípio, eu começava bem, até resolvia, só que por outro lado, já acontecia algo do outro lado que já pendia para mais dívidas. Então, era um famoso areia movidiça, eu não conseguia sair. Eu tentava, emprestava de amigo, até mesmo de familiares, porém, eu não conseguia sucesso para poder me livrar das dívidas. Vinha desânimo, pensamento de que nunca mais eu ia conseguir sair dessa situação atribulado, não conseguia ter paz, vamos dizer assim. Não conseguia, todo mundo olhava para mim e via, você não está legal hoje, você está... E eu, não, não, eu estou bem, eu estou bem, só que por dentro, eu não estava bem. Eu conheci a Igreja Universal, fui através da minha mãe. Por várias vezes ela me convidava para ir, porém, eu não queria ir. Porque eu achava que, ah, esse negócio de igreja não vai dar certo, isso daí é só conversa. Até chegar um dia que eu não tive escolha, né? Eu falei, eu vou, porém, eu fui mais para agradar ela. Quando eu ouvi o pastor falar a respeito do dízimo, eu até questionei. Falei, poxa, mas eu não tenho condições nenhum, minha vida está toda nessa situação, eu vou tirar dízimo? Como? Se eu tirar o dízimo, vai faltar para mim. Se eu não tenho condições, e como que vai ficar? Só que depois que eu ouvi que realmente colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, as portas se abririam. Então, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio, né? De realmente, falei, poxa, eu estou vindo para Deus mudar, e eu estou ouvindo falar de dízimo, né? De dinheiro. Aí foi que eu dei um voto de confiança para mim mesmo, como eu disse, e quis fazer o que era orientado, o que foi orientado, para que a minha vida mudasse. E foi a partir daí, então, que eu decidi a se tornar dizimista fiel. Eu lembro que eu tinha um certo valor no bolso. E ali, a partir daquele momento, eu vi o valor que eu tinha, e naquela mesma hora eu separei meu dízimo e devolvi no altar. E os meus primeiros resultados foi que começou a surgir propostas de trabalho aonde os salários eram melhores, as condições eram melhores, e que eu poderia já começar a sanar as minhas dívidas. Então, todas as negociações que eu não estava conseguindo sucesso, para eu poder resolver aquela situação, Deus abriu as portas e comecei, aos poucos, pagando tudo. E que eu via o tempo que eu perdi de não me entregar, de não me tornar fiel a Deus, antes, né? Tudo que eu ia fazer, das mais simples coisas que eu ia fazer, eu sempre falava com Deus, pedia direção a Deus, para que Deus não me deixasse errar. Porque lá atrás eu tomava as atitudes por conta própria. Eu fui tendo a visão de poder montar o meu próprio negócio, fui me aperfeiçoando no ramo que hoje eu atuo. Eu sou de Taylor, no ramo de estética automotiva, né? É um embelezamento de automóveis, né? Então eu aprendi a obedecer a voz de Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar, através da fidelidade, não só o próprio negócio que eu adquiri, mas eu consegui me livrar de todas as dívidas. Hoje eu posso comer o que eu quero, posso viajar para onde eu quiser. Deus me deu uma esposa abençoada, que hoje nós trabalhamos junto. E não só nesse ramo de estética automotiva, Deus já deu outra direção, que é no ramo de higienização de estofados. Conseguimos a nossa casa própria, né? Hoje temos terras para poder construir, vender, usufruir da maneira que a gente quiser. Mas o principal não é mudar o externo, né? O financeiro, o físico, não. É o interior. Porque hoje eu tenho paz. Antes eu não tinha paz. Tenho lutas? Tenho, tenho sim. Porém, hoje eu tenho paz, porque eu sei que Deus está comigo. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Tempestade. Guerra. Desastres. A incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? 1.189 capítulos distribuídos entre 66 livros escritos em tempos diferentes. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica? com uma única inspiração. Isso é o lindo de este livro. Eu posso escrever um livro e ter minha inspiração. Mas aqui foram escritos por diferentes autores, em diferentes épocas, em diferentes situações, e todos têm uma mesma em causa. O Deus do Abraão, o Deus do Isaac, o Deus do Jacob, é o mesmo. É o mesmo. Uau! Como está você, Nath? Nossa equipe desbrava o deserto da Judéia em Israel. Um gigante misterioso O silêncio das montanhas prevalece O deserto imponente se estende pela margem oeste do chamado Mar Morto Na verdade, um lago de água salgada, 400 metros abaixo do nível do mar É o lugar mais baixo do mundo E onde aconteceu a maior descoberta arqueológica e bíblica da história, 74 anos atrás A procura pelos rastros dos surpreendentes manuscritos do Mar Morto Os textos da Bíblia mais antigos já encontrados nos leva a este cenário É impressionante a imensidão do deserto, a beleza do deserto E a gente imaginar que tantos anos depois, quase 4 mil anos depois O que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi fizeram Que era pastorear ovelhas Até hoje o povo do deserto faz a mesma coisa Olha só, está ali um pastor de ovelhas, um beduíno Então, essa tradição, esse meio de vida dos tempos bíblicos Permanece e existe até hoje aqui na terra de Israel Uma imagem com enorme significado que nos remete a um dia histórico Nesse mesmo deserto, um jovem beduíno assim como esse Encontrou os trechos bíblicos de mais de 2 mil anos É incrível porque a gente está refazendo o caminho O mesmo caminho que esses homens fizeram há mais de 2 mil anos Para esconder os pergaminhos do Mar Morto Nas cavernas aqui no deserto da Judéia A gente está muito perto da caverna número 1 Onde 74 anos atrás foram encontrados pela primeira vez Esses manuscritos tão importantes que marcaram a história da humanidade Vamos que a gente está bem perto, vamos lá Elisho Kron, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel Um dos especialistas mais renomados do mundo Nos acompanha e nos ajuda a recontar essa história Você precisa pular para entrar nela Pense nos beduínos que estavam aqui em 1947 Eles vieram de lá As cabras e ovelhas, todas por aqui E nada por aqui, só deserto Depois de andar, eles sentiram falta de cabras Então eles saíram procurando por elas E aí o garoto beduíno, Mohamed Al-Dib, resolveu pegar uma pedra e lançar ali dentro da caverna Para tentar atrair de volta a cabra Quando ele jogou a pedra lá no alto, ele ouviu o barulho de um vaso de cerâmica quebrando Ficou intrigado para saber o que era Escalou, entrou na caverna e aí fez a grande descoberta do século XX Encontrou ali dentro os manuscritos do Mar Morto A maior relíquia bíblica da história Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios E permanece intacto em seu conteúdo Inspirando, transformando e salvando os que creem Com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé E revelando o que está por vir Vamos aprender mais uma profecia das escrituras sagradas Às 18 horas, no Templo de Salomão Ao pôr do sol Avenida Celso Garcia, 605 Brás Chegue cedo e mantenha-se em espírito de oração A existência e a ação do mal ao longo da história da humanidade Às vezes, levam muitos a se perguntarem Se Deus realmente existe Por que Ele não põe um fim em todo o sofrimento? Meu amigo, o livro do Apocalipse Nos mostra não somente a origem do mal Mas também que Deus deu livre e arbítrio ao ser humano e respeita a escolha de cada um de nós Mas, na sua infinita misericórdia Deus coloca limites na ação do mal Para que todos tenham a oportunidade de se voltar para Ele E serem libertos, perdoados e salvos Se não fosse assim, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus Pois foi criado pelo Altíssimo Com a sua imagem e semelhança para ser templo do Espírito Santo Já não existiria há muito tempo Satanás e os seus demônios já teriam executado Exterminado a humanidade Há muitos séculos atrás Mas Deus tem preservado e guardado Apesar de tantos males nesta humanidade O Senhor Jesus disse que devemos trabalhar Pela comida que permanece para a vida eterna E não pela que perece Há vida aqui apenas Por isso, se é do seu interesse Aprender mais sobre o selo de Deus Que é o Espírito Santo A garantia de que somos Dele Aprender mais sobre as profecias Do Apocalipse Que nos prepara para estar com o Senhor Jesus Que nos prepara para estarmos prontos para enfrentar a morte Ou fazermos parte do arrebatamento Eu digo para você Então prepare-se para estar conosco neste domingo ao pôr do sol Aqui no Templo de Salomão Quando na oportunidade estaremos falando sobre o livro da vida Capítulo 13 do livro do Apocalipse Versículo 8 Fala sobre o livro da vida E sobre este tema nós estaremos estudando Neste domingo Para você que quer aprender mais sobre as profecias E o mais importante Você quer trabalhar, investir pela comida Que permanece Que é o alimento espiritual Que alimenta a nossa alma O que leva uma pessoa a entrar no mundo das drogas A verdade é que não existe regra ou contexto certo Elieze de Oliveira era um trabalhador E mesmo assim caiu nessa ilusão Eu comecei a sair do trabalho durante o dia Para ir começando ali a usar um cigarro de maconha Aí depois eu já não fui mais trabalhar Já comecei a ficar por conta Depois para fazer o uso Você começa a não ter mais trabalho É onde eu comecei a fazer pequenos furtos Com o tempo eu fui ficando conhecido na polícia Onde eles me viam Eles me abordavam Às vezes eu cheguei a estar tão viciado em droga Que eu já cheguei a pegar aparelho celular de irmãos meus Para trocar em droga Depois eu fiquei um viciado Um dependente de droga Eu tive a oportunidade de pessoas Que também foram amigo meu de infância Mas foram pessoas que criaram outro trajeto Foi pessoas que regenerou como um amigo meu Ele já era obreiro na época E ele sempre me convidava Para mim fazer uma visita na Igreja Universal E ele falava comigo que a minha vida tinha jeito Eu não dei ouvido naquele momento Mas aquilo me cobrava Aquela voz sempre ecoava dentro de mim Conversei com ele Contei a minha vida Ele falou Sua vida tem jeito Primeira vez que eu entrei na Igreja Eu participei da reunião Era uma reunião de segunda-feira Congresso empresarial Com isso aí Eu fui para pedir Uma ajuda, uma orientação Como que eu poderia fazer O pastor falou Você chegou no momento certo Era um momento Que era a campanha Da fogueira santa de Israel Ele foi e falou comigo O que muda a sua história É você fazer um sacrifício no altar Ali eu não vi ele falando sobre dinheiro Porque muitas pessoas Às vezes quando fala em campanha De fogueira santa Em campanha Ou em vida no altar Ela enxerga o financeiro Mas eu naquele momento Eu enxerguei vida Porque não adianta a pessoa ir no altar Colocar tudo o que ela tem Mas se ela não mergulhar Dentro daquele envelope Que é a entrega da vida total e completa Que a gente entregar por inteiro para Deus É entregar de corpo, alma e espírito Logo próximo à igreja Ali eu vi um lote Onde tinha um rapaz varrendo aquele lote Eu cheguei e chamei o rapaz Falei com ele Amigo Eu estou indo ali na igreja universal Eu sou uma pessoa que mudei de vida Eu preciso de uma oportunidade Eu sei lavar carro Eu estou vendo um espaço aqui bacana E com isso tudo É onde eu consegui trabalhar E conseguir gerar o meu primeiro sacrifício Então quando eu subi naquele altar Para mim naquela época Aquele dinheiro que eu peguei Era um valor Que eu poderia comprar roupas, calçados Mas eu sabia que o que eu ia fazer para Deus A recompensa ia ser muito maior Então eu subi com o coração apertado Mas na hora que eu desci Eu desci com a certeza de uma nova vida Aí veio outra campanha Que sempre a gente vive nessa fé Com a vida no altar Foi aonde eu me sacrifiquei Mais uma vez Com isso Deus arrumou uma mulher de Deus Para mim Preparou Aonde eu Hoje eu sou casado Sou feliz Tenho uma esposa de Deus do meu lado Uma mulher auxiliadora Uma mulher auxiliadora companheira Eu consegui comprar o meu primeiro apartamento Deus foi abençoando Depois eu consegui vender Ele comprou um melhor Depois tinha uma casa do lado Eu fiz um voto com Deus Ninguém dava nada por ela Uma casa abandonada Um lote muito grande Mas eu tinha visão de Deus na minha vida Que ali poderia ser algo que Poderia ter o meu próprio negócio ali mesmo E sempre de fé em fé Com a vida no altar Sacrificando Dando o meu tudo Abrindo mão Não tendo coração a nada Sempre fazendo a obra de Deus E com isso foi aonde eu consegui chegar Comprar esse lote abandonado Com essa casa Eu consegui comprar essa casa Fui para o meu próprio ponto Hoje eu trabalho Moro em cima Deus tem me abençoado Tenho uma família feliz Os meus pais hoje Têm gosto de abrir a boca Para falar da minha pessoa Quem me conhecia Me conhece Sabe o carinho que eu tenho Com os meus clientes Porque quando nós Se entregamos para Deus Deus sempre nos entrega o melhor Porque tem uma passagem que diz Comeremos o melhor dessa terra E com isso tudo Tem acontecido em minha vida Então hoje o meu maior patrimônio É ter o Senhor Jesus dentro de mim Essa paz que eu tenho no meu interior No meu dia a dia Quando eu acho que tudo está perdido Eu vejo que as mãos de Deus Estão sobre mim Deus me encarrega Deus me dá o ar que eu respiro Eu acordo com essa alegria dentro de mim Aonde eu vou Aonde eu estou Eu sinto essa presença dentro de mim É uma presença gloriosa É algo precioso É algo inexplicável Hoje eu sou feliz Devo tudo ao altar E sou feliz porque eu tenho Deus dentro de mim A certeza do que Deus é comigo O Senhor Eliezer esteve detido Foi preso por 15 vezes Imagine só você Talvez você diga Eu não tenho sido Eu não fui nunca Jamais detido Ou preso Nunca cometi crime algum Mas você está aí preso Há mais de 15, 20, 30 anos Ao preconceito Ao vício Ao orgulho Há traumas Há complexos Que impede você De ser uma pessoa feliz Realizado Este homem O Eliezer Foi infeliz Foi problemático Não teve uma família Não teve princípios Ele Que sofreu Sofreu com depressão O pouco que tinha Perdia para os vícios Perdia para o tráfico O perdia para a vida De violência Que ele praticava Ele colhia o que ele plantava Ele não tinha família Não tinha paz Não tinha casamento Não tinha felicidade Porque ele não tinha o Espírito de Deus Mas esse mesmo homem Que foi preso 15 vezes Com depressão Planejando tirar a sua própria vida Esse homem Traficante Viciado Miserável Este homem Que se considerava o próprio lixo Entregou essa vida para Deus Ele colocou no altar O que nem ele queria Que era ele mesmo Ele não queria Ele não suportava nem a ele mesmo E o Espírito de Deus o possuiu E lhe deu um casamento Lhe deu uma família Lhe deu dignidade O Eliezer hoje Pode ajudar a você A você que está aí Viciado Doente Endividado Depressivo Que já tentou suicídio Que já foi preso Inúmeras vezes Ele foi preso 15 vezes Será que você vai ter que chegar Ao extremo que ele chegou? Espero que não Porque não é falta de alerta Não é falta de oportunidade De saber aonde ir E o que fazer Para receber uma nova vida Porque o Eliezer Deixou claro O que ele fez Ele entregou a velha vida Numa fogueira santa Ele foi o próprio sacrifício Ele se fez o sacrifício Abrindo mão De costumes Amizades Coisas Pessoas E ele então recebeu O Espírito Santo E por isso hoje Ele tem o casamento A família A saúde A paz A alegria Que antes ele não tinha O que você quer? Responda por favor O que você quer? Continuar do jeito que você está Sofrendo Gemendo Ou entregar essa vida Que nem você quer Para Deus E receber o Espírito Santo E ser feliz Você que escolhe O Espírito Santo Lhe aguarda O altar Aguarda por você A existência E a ação Do mal no mundo Levam muitas pessoas A se perguntarem Se Deus Realmente existe O livro do Apocalipse Nos mostra A origem do mal Mas também mostra Que a saída Está em Deus E que não é possível Desfrutar Da proteção dele Vivendo longe De seus caminhos Existe um livro No qual estão escritos Os nomes Daqueles que creem Em Jesus Como Senhor e Salvador E obedecem A sua palavra O livro da vida E adoraram-na Todos os que habitam Sobre a terra Esses Cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Do Cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo É sobre o livro Da vida do Cordeiro Que falaremos Neste domingo Às 18 horas Na reunião Do encontro Com o Espírito Santo Ao pôr do sol No templo De Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo Aceite o desafio De obedecer Ao Deus vivo E Ele Transformará Sua vida Um dia O sol Não vai brilhar No céu Que dirão Se apagou Na escuridão Um dia Não haverá Mas o amanhã Só o som Que o ar Produz Na escuridão Então o céu Será no além E o sul Não será sul Então o céu Será no além E o sul Do chão Na escuridão Um dia Os que vivem Aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia Um dia Só os gemidos Te ouvirão Padre e dor Padre e dor Se pararam Sentir Na escuridão Então o céu Então o céu Amigo Amigo Se aproxima Este final E Jesus Se virá Este que está E o tempo É hoje Quando Deves dar A Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Venha Ele dá Já se vai Te salvar Não deixes Que o teu coração Faça o que a paz Todo o pesar Pra escuridão Por que viver a vida Aqui sem Deus Pra chorar E sofrer Sem salvação Por que tal graça Recusar Se Jesus É quem faz Pintar A escuridão Levanta Venha Ele dá Já se vai Te salvar Não deixes Que o teu coração Assopra mais Com o pesar Da escuridão Lhe dá O PH De que Inferma Se Prepar Você É Se Se A CIDADE NO BRASIL